De onde vem essa missão? Esse poder de curar a eternidade Tirar a dor com autoridade De onde vem não dá um som Que as minhas mãos estão ungidas Posso ordenar em nome de Jesus Levanto as minhas mãos E posso ordenar que o mal vai embora Pra nunca mais voltar, curado vai ficar O mal que desista Há tanto poder O brinco só nos dá Recebe só que crer A eternidade vai embora Quando levanto as minhas mãos Pra repreender O mundo falo sempre enxerga o postular Tudo bem nessa sua voz quando ele vai Se ele não faz meu amor É morto, se ele é mal É o Senhor dos impossíveis É esplendador Deus ou não sabe as minhas mãos e pesará Tudo bem nessa sua voz O céu do céu vira o caos de Deus aqui Porque o gelo das mãos que a eternidade vai sair E o céu do céu vira o caos de Deus Aleluia 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 Salveu Elevanda a tua glória Levanta as minhas mãos Levanta as minhas mãos Com as mãos ungidas, não há o que resista A tanto poder, não tem só estar